Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra Gabriel d'Estreze e sua irmã no banho. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é segunda-feira, dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com a análise daquela que é a obra mais conhecida do maneirismo francês. Vamos falar desta obra, Gabriel d'Estreze e sua irmã no banho. É uma obra de 1592 e é a obra mais conhecida da escola de Fontainebleau. Esta obra mostra duas senhoras da corte juntas desnudadas numa banheira. Elas são protegidas do mármore frio da banheira por um tecido leve e muito brilhante. Pesadas cortinas vermelhas pendem de uma estrutura que não vemos e abrem-se o suficiente para vermos o interior do espaço. Na época desta obra, em 1592, muitos poucos tomavam banho. Isto acontecia durante todo o século XVI e todo o século XVII. As pessoas não gostavam de tomar banho, achavam que a água ajudava a criar, a disseminar doenças como a peste, não é verdade? E a água também não era muito tratada, não chorava bem. Então o que acontecia é que as pessoas preferiam só pôr perfume e pronto, para dispersar o cheiro. No entanto, aqui estamos a ver uma cena em que elas tomam banho. Muitas vezes o banho não era por questões de higiene, mas era por questões de beleza. Era normal as senhoras da corte encher as suas banheiras de vinho, de leite, porque achavam que faziam bem à pele. E se não nos olharmos com atenção para as duas irmãs, percebemos que elas estão o quê? Completamente maquilhadas, completamente com os seus cabelos muito elaborados e também com as suas joias. Portanto, elas não estão propriamente a tomar banho. Outro fator importante é que a corte francesa apreciava muitas obras renascentistas de sujeitos mitológicos. Era então moda as senhoras da alta sociedade encomendarem pinturas suas, desnudadas, a sair das águas, como se fossem a Vénus. E talvez seja isto que isso está a passar. No Palácio de Fontainebleau, o rei Francisco I tinha uma grande coleção das suas pinturas preferidas. Muitos outros reis depois dele também colocaram lá as suas pinturas, só que muito poucas chegaram até nós. Porque depois houve assim um voltar-se para o conservatorismo, portanto, cortes mais conservadoras tomaram poder e não gostavam de ver estas temáticas das mulheres desnudadas. Achavam que eram obras com a mão do diabo, achavam que eram obras que atentavam ao pudor. E então acabaram por destruir muitas e muitas outras foram pintadas por cima, fizeram outras obras por cima. Por isso é que esta obra é tão conhecida. Ela é a mais famosa também por isto, não é verdade? Porque é uma das poucas que conseguiu ficar bem até aos dias de hoje. Apesar de ser muito famosa, não sabemos quem é o seu autor, mas sabemos quem são as pessoas aqui retratadas. A mulher loura é a Gabriela d'Estrès, uma das mais belas e mais odiadas mulheres do seu tempo. E era a amante preferida do rei. Ela nasceu em 1573 e foi para a corte com 15 anos. E pouco depois era conhecida por ter vários amantes. Entre eles, o Monsieur de Belgarde. O Monsieur de Belgarde era um homem mais novo, provavelmente da idade dela. Era um homem muito bem apessoado, muito bonito e tratava dos cavalos. No entanto, ele também tinha a língua muito grande. E um dia foi dizer ao rei que era seu amigo, que tinha uma amante lindíssima, que ela era a mais bela mulher da corte francesa. O que é que se passou? É que o rei a quis conhecer. Foi a 7 de novembro de 1590, então, que Belgarde apresentou a linda Gabriel ao rei. Segundo uma rival da Gabriel, que era a Mademoiselle de Guise, esta tinha um rosto suave e brilhante como uma pérola. A outra mulher é a irmã de Gabriel, é a Juliane d'Estrèze, que também é a duquesa de Villar. Juliane era bastante conhecida por ter uma paixoneta por um monge e durante a missa desnudar os cheios. Ela mostrava os cheios ao Sr. Monge quando ele estava a dar a missa e dizem as mais línguas que o Sr. perdia a fala. Portanto, elas eram as duas pessoas muito escandalosas, toda a família. Elas eram várias irmãs e na corte francesa eram conhecidas como os 7 pecados mortais. Imaginem. Aqui na banheira, a Juliane toca no mamilo da irmã. É um gesto que nos prende à atenção. Um gesto muito íntimo que implica uma relação muito próxima entre as irmãs. Podia indicar que elas próprias eram amantes uma com a outra e as duas amantes do rei, mas o mais provável é que este gesto queira dizer que a Gabriel está grávida do rei. E isso é reforçado pela Sra. lá ao fundo, que parece estar a coser umas roupinhas pequenas. Portanto, dá a sensação que ela está a transmitir ao rei que estava grávida. Na verdade, durante a sua vida, Gabriel já tinha estado quatro vezes grávida do rei. E o facto de ela ser assim tão fértil fazia com que o rei ainda gostasse mais dela, demonstrasse mais favoritismo, porque o rei, na verdade, era casado com a sua legítima esposa e não tinha descendência. Então, o facto de Gabriel ficar muitas vezes grávida dele fazia-o considerar que ela era a mulher perfeita. Era linda, era culta e era fértil. Aqui nesta obra, Gabriel também segura um anel na mão. Este anel foi-lhe oferecido a 2 de março de 1599, acompanhado de um pedido de casamento. O rei pediu a anulação do seu primeiro casamento para o horror da igreja, para o horror da corte e para o horror de todos os franceses. Ninguém gostava da Gabriel, muitos porque tinham ciúmes dela, mas muita gente também a considerava como amante, nunca se poderia tornar rainha. E eles tinham quatro filhos em comum, não é verdade? Ela e o rei. Mas, na realidade, os filhos todos tinham nascido quando eles eram casados com outras pessoas. Portanto, as pessoas não gostavam mesmo da Gabriel. O próprio Papa era contra. O Papa disse que esta possível união seria uma mancha na honra de França. Contra tudo e contra todos, o rei de França marcou mesmo assim o casamento. Isto, estava já Gabriel grávida pela quinta vez. Porque muita gente não gostava dela e era contra o casamento, o rei mandou-a embora de Paris e depois, na altura da Páscoa, mandou-a chamar de novo. Ela ficou alojada na casa de um amigo, que se ofereceu para a receber. No entanto, como já estava aqui na fase final da gravidez, a poucos dias do casamento, mas na fase final da gravidez, ela acabou por passar muito mal. Passou mal e o bebê acabou por nascer morto. Durante tudo isto, ninguém chegou perto dela. Nem nenhum médico, nem nenhum padre. Ninguém quis saber da Gabriel. E ela acabou por falecer, dizem que de uma forma horrível. Ela contorcer-se com dores. Só depois dela estar realmente morta, é que um padre foi lá, foi ter com ela e disse que a morte dela tinha sido a mão de Deus, porque tinha medo de dizer que tinha sido a mão do diabo. Muito depois disso, muita gente considerou que provavelmente a Gabriel foi envenenada. O próprio rei achou que sim, por pessoas chiumentas, por pessoas que não a criam como rainha, por pessoas que, não se esqueçam que nesta altura havia aquele problema, não é, dos reformistas, portanto, dos protestantes contra os católicos, e que haveriam muitos inimigos do rei e da Gabriel, que não queriam que ela casasse e também não queriam que o rei fosse rei, então mataram-na para se fingar dele. O que se sabe na realidade é que ela faleceu e ficou este retrato de Gabriel e da sua irmã no banho. Ao longo do tempo, muitos historiadores de arte têm analisado esta obra a tentar perceber se ela realmente estaria grávida, depois houve uma caça às bruxas em França, depois da morte dela, muita gente dizia que ela era bruxa e que aquela senhora aí ao fundo, vocês estão a ver, estava na verdade a fazer umas bruxarias, enfim. O rei não acreditou em nada disto, achou sempre que ela morreu de causas naturais ou que foi envenenada, não é verdade, não era bruxa coisa nenhuma. Mas pronto, é a história de Gabriel, uma das mulheres mais impressionantes do seu tempo. E por hoje é tudo, não se esqueçam de fazer gosto, deixam o vosso comentário, gostaram desta obra, gostam desta obra, acham bonita? Eu acho muito bonita e acho mais ir ainda à história por trás. Se quiserem, podem ir ao nosso grupo no Facebook, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e podem partilhar as vossas obras de arte preferidas. Eu partilho sempre as minhas e esta está lá de certeza. Não se esqueçam, na próxima segunda-feira temos mais vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau!